Cheio de alternativa, de gols, o Palmeiras acabou conseguindo quebrar e o tabu venceu o Santos, coisa que não acontecia há quase 4 anos E terminou a invencibilidade, o único invicto do campeonato era o nosso querido Peixe, caiu ontem Mas a luta entre Palmeiras e Santos vai continuar, porque agora a briga é por uma classificação, uma vaga na fase seguinte Um dos dois vai ficar fora da... E foi recebido pela torcida cheia de festa O Palmeiras entrou bem depois, e junto com ele a esperança de sua torcida, e uma vontade grande de voltar aos velhos tempos A última vez que o Palmeiras levou um campeonato brasileiro foi em 1973 E daquele time, hoje ainda jogam dois jogadores no Palmeiras, o Leão é um deles, e o Luiz Pereira é outro Leão, está lembrado daquele time? Bem, eu acho que não só eu, como todo bom palmeirense está lembrado A competição era bem diferente do que é agora, os critérios, classificação, eram diferentes Mas mesmo assim é uma recordação saudável É um jogo muito decisivo para o Palmeiras hoje, né? É decisivo, o Palmeiras geralmente sobe de produção, de acordo com as equipes E geralmente o Palmeiras e Santos sempre estão dando um ótimo espetáculo A bola rolou no Morumbi, num jogo que já começava nervoso, catimbado O Palmeiras com dois centroavantes, Reinaldo e Baltazar, mostrava que sairia para o jogo O Santos com quatro jogadores no meio campo era mais cauteloso, mas muito perigoso no ataque Mas foi o Palmeiras que saiu na frente com este gol de Reinaldo, esperto dentro da área Mas o Santos não se entregou Pita começou a mostrar um belo futebol e o Peixe cresceu em campo Serginho, o artilheiro da Vila, empatou o jogo do seu jeito Sem chance para Leão Mas o Palmeiras, que tinha entrado em campo determinado, fez dois a um ainda no primeiro tempo Do Fizinho, Carlão bate falta Wagner toca de cabeça e Márcio cabeceia prensado contra o Ninho Carlos Saiu comemorando, mas o representante deu o gol para Toninho Carlos Ah, não foi o meu contra não, entendeu? O Márcio subiu mais, bateu de raspão, mas foi mais gol dele que meu É, nós dois emprestamos no ar e a bola bateu na minha cabeça e entrou Antes da partida nós alertamos bastante esse jogado aí, esse cruzamento na área Para o Wagner, que ele dá para trás e aparece um para fazer o gol E aconteceu o gol dessa forma, entende? Mais uma vez aconteceu, eu acredito que nossa fórmula mais uma vez tenha sido aí Mas o Palmeiras não queria conversa E logo aos três minutos, Reinaldo, que já era um dos mais perigosos em campo Obrigou o Rodolfo Rodrigues a fazer esta defesa Mas aos dez minutos, o Santos foi fundo com o Bita Que sofreu falta dentro da área Pênalti Fausto, que fez o pênalti, não aceitou a marcação da arbitragem Para mim não foi, sinceramente eu pressei a bola no pé dele Eu estou lhe respeitando, hein? Não chego a nota e você cansa, hein? Vai com o pé na linha Para com qualquer resultado, se você andar, vai gostar Qualquer resultado, se você andar, vai gostar Mas Serginho não perdoou E mandou para o fundo das redes de Leão Estava empatado o jogo Mas ontem, pela determinação do time do Palmeiras Ninguém iria lhe tirar a vitória E Reinaldo, recebendo de Jorginho Percebeu Rodolfo Rodrigues adiantado Mandou por cobertura Um golaço, veja só Um golaço, veja só Um golaço, veja só Obrigado.